Eu por baixo e tu por cima Mais uma exclusiva do AJ Fabinho Souza Fazendo mais estrago que ponto 40 Taca, 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 taca Taca, taca Taca, taca, taca Taca, taca E aí, DJ Fabinho Souza O brabo tem nó Cai em cima do Kogum 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 Vai Pegasão AJ, Fabinho Souza Ha, tem que respeitar Fazendo mais estrago que ponto 40 O chefe da Irã é madeleira, pode me chamar de chefe